Música 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 Olha as chicas, que querem tomar, não querem tomar nada, não querem tomar nada, não querem tomar nada, eu sim, quero tomar um sorriso de cerveza fresca para que se... Hace calor en este par, e he bebido algo, mas não o suficiente, não me mires assim, não te reclamo nada, poderia tomar um trago de litor fino com os amigos, porque há calor, há calor, em esta festa, há calor. Hace calor, em esta festa, 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 festa. Não se termina mais, então eu vou tomar um trago, a ver que fazem as chicas com Martín, não fazem qualquer coisa, falamos de música. A ver as chicas. 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 Amém. 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 Amém.